Excelentíssimo senhor governador, venho representando a deputação do Brasil. Esse debate, eu peço o óbvio do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, na porta do supermercado de São Sebastião e Paraíba. Eu queria pedir a todas as mulheres, todas as autoridades aqui presentes, é gratificante poder estar aqui hoje porque Deus permitiu, e Deus vai permitir a vitória. Eu quero dizer a vocês, mulheres, que Bolsonaro deu a sua vida por nós, levando aquela facada, e nós temos que dar o melhor de nós para ele nessa vitória. Hoje vamos dar a nossa cara, o nosso corpo, o nosso coração, vamos andar para nos pedir. Estou indo para Minas Gerais. Eu nasci em Minas Gerais, fui vereadora com o seu mandato, só ensinada porque fechei o garimbo clandestino há 21 anos. E estou indo segunda-feira pedir voto para o presidente com esse debate. O Acre para Minas. O Acre para Minas Gerais. O Acre para Minas Gerais. O Acre para Minas Gerais. O Acre para Minas Gerais.